Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e generosidade, ele contribui para a generosidade. O meu irmão hoje passou aqui e ia levar a marmita para almoçar e eu achei melhor fazer um almoço, mas um almoço simples, mas de todo o meu coração, de todo o meu amor. Aqui eu fiz arroz com cenoura, fiz linguiça com cebola roxa, couve refogado, um purê de batata gratinado com mussarela por cima, um farofa de feijão, uma delícia e salada. E suco de abacaxi natural. Quero dizer para vocês que Jesus, ele é maravilhoso. É só você clamar o Senhor. Clama, clama a mim e responde-te-ei. Anuncia-te-ei coisas grandes e firmes, quem não sabe? Jeremias 33, 3. Que Deus o abençoe e um bom almoço para todos. Agora eu vou refogar uma couve só no azeite. Passar ele no azeite. Olha que delícia. Já está temperado com sal, alho, pimenta do reino e o azeite. Vou deixar refogar todinho ela. Meu couve já está pronto. Imagine a delícia que está isso aqui. Hoje eu vou fazer um arrozinho bem diferente. Que eu vou mandar a marmita para meu irmão. Que Deus me deu, irmão de coração. Então eu estou fazendo um arrozinho com cenoura dentro. Estou passando bem. Ele está trabalhando hoje. A esposa dele vai passar aqui a minha cunhada. Então vai ser hoje um almocinho diferente para ele. Agora já vou pôr a água. Cobriu o arroz. Vou tampar. Meu arroz já está pronto. Já vou desligar o fogão e vou continuar o meu almoço. Agora, pessoal, eu vou fazer um purê de batata diferenciado. Já coloquei as batatas para cozinhar grosseiramente. Porque depois eu vou amassar. Vou colocar um pouquinho de sal e vou fechar na padela de pressão. Porque tem que ser um almoço bem rápido. Agora o meu purê. Eu estou derretendo a manteiga. Vou colocar todo o meu purê dentro. Deixar ele amassar bem. E vou colocando um pouco de leite. O leite eu vou colocando, pessoal, conforme ela vai me pedindo. Aí eu continuo mexendo. Aqui eu coloquei uma xícara de leite. E no meu purê tem manteiga, sal. Tem um pouquinho de sazon. Um pouquinho de cheiro verde. Agora eu estou deixando cozinhar o leite. Está vendo? Olha que delícia. Quando estiver soltando do fundo, é que está bom. Agora, pessoal, eu vou refogar esta carne moída. Para me colocar no meu purê. Então aqui eu coloquei tomate, cebola, orégano, pimentão, cheiro verde, alho, sal. Coloquei um fio de azeite e vou deixar ela pegar tempero. Pessoal, esse aqui é o molho de tomate que eu fiz. Só que eu esqueci de escondir e descongelar. Então eu vou colocar aqui, ó, para ele pegar o molho aqui nessa carne moída. Com o meu molho. Está vendo? Agora eu vou desligar o forno. Vou colocar aqui no meio um pouco. Vou colocar aqui um pouco aqui dentro. Aí agora, vou vir com o resto do purê para pôr por cima. Agora, pessoal, eu vou colocar um pouco de queijo em cima. Esse queijo é a mussarela. Eu arralei ele. E agora eu vou colocar aqui em cima e vou pôr para gratinar. Eu vou fazer o tempero do meu feijão. Então, coloquei óleo, coloquei sazon, pimentão verde, pimentão amarelo, manteiga. Está passando bem esse tempero. Deixa refogar bem. Porque esse feijão aqui, ele não vai água. Esse feijão é o feijão do norte. Está vendo? Olha. Ele tem uns carocinhos assim. Eu deixei cozinhar ao dente. Porque ele veio diretamente da Bahia, da minha cidade natal. E agora eu vou refogar esse feijão. Porque eu não quero água nesse feijão. Eu quero que ele pegue esse tempero e fique bem sequinho. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho ele para pegar todo esse tempero.